O Freeport Outlet Alcochete é o maior outlet da Europa. São 140 lojas num espaço ao ar livre que recebe uma média de 4 milhões de visitantes anuais. Esta grande estrutura comercial usa muita tecnologia. A constante necessidade de ter acesso à informação em tempo real e o desafio de unificar a plataforma tecnológica usada pelo grupo criaram as condições para ser necessário implementar novas tecnologias. A Freeport Portugal foi a empresa dentro do grupo que foi escolhida para assumir esse processo de liderança, de coordenação, do desenvolvimento de um novo projeto de IT para todo o grupo. Mas porquê? Porque é essa necessidade de um novo projeto de IT. Nós, Freeport, um grupo que é responsável pelo desenvolvimento, pela promoção, pela gestão dos espaços comerciais, é que os nossos parceiros são centenas de lojas de retalho que geram muita informação. Para nós, a base fundamental deste negócio é o conhecimento. O conhecimento, a informação e a partilha da informação. Conseguir em Portugal testar e desenvolver uma plataforma tecnológica que vai permitir controlar as operações europeias do Freeport implicou recorrer a ferramentas avançadas de partilha e de alojamento da informação numa solução de cloud computing. Foi evidente que o cliente tinha como principais objetivos a redução dos custos de suporte e a redução de custos operacionais a nível da sua infraestrutura data center. Aliando isso, inclusive, a uma necessidade de dimensionamento das máquinas faça as suas necessidades e redução dos seus custos a nível de recursos da IT. A realidade da empresa do Freeport permitiu-nos que nós também, em tempo real, conseguíssemos administrar toda a infraestrutura do cliente que está assediada aqui em Portugal, também em Londres, República Checa e a Suécia. O que nos permitiu também olhar para a infraestrutura do cliente num aspecto mais de cloud. O Freeport usa agora uma solução baseada na internet, com ganhos claros e com toda a segurança. Esta implementação foi um projeto muito ambicioso, porque, na realidade, concluímos três passos. O primeiro passo teve a ver com a implementação de um novo sistema de ERP para todo o grupo. Paralelamente, um segundo passo teve a ver com a implementação de uma nova ferramenta de Business Intelligence. E, finalmente, o terceiro passo, que é o mais estruturante de todos, que é a solução que adotámos com a Green, que vai permitir alojar toda a nossa informação, todos os nossos aplicativos, na famosa cloud, mas que nos vai dar uma grande fiabilidade, seja em termos de acesso, a velocidade de acesso à informação, seja em termos de replicar a informação se houver algum problema com os sistemas, que hoje não sucede, bem como acedermos à informação em tempo útil, no momento que quisermos, onde quisermos, quando precisarmos. Entre 2007 e 2012, o Freeport cresceu 16%, e tem sido evidente o aumento no número de turistas extracomunitários, com especial destaque para brasileiros e angolanos, seguidos de turistas russos e chineses, que escolhem os mais de 75 mil metros quadrados do Freeport para fazerem compras. Legenda por Sônia Ruberti